Agora quero te esperar, se eu me der, Quanto me enganar, que você entendeu, Que o amor pode abrir, Que é o que importa, se eu me der, Tem que aparecer, e aí está, O que aconteceu, que você destruiu, Que o amor pode abrir, Música E agora se desespera dizendo que é infeliz Não foi surpresa pra mim, você começou pelo fim Nada incomodável pra te derruir É assim que essa razão é comparação Você vem assim, é difícil O Deus que ainda persistiu pra fazer A vida se quer e diz que eu quero te demor Então você tem que mudar Se desespera de procurar Se desespera de procurar Se desespera de procurar Quem gostou? É, nem o chá do cato pra no pão É, nem o chá do cato pra não Tem que mudar de procurar